Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração do tema Jurassic Park, uma decoração aí no tema dos dinossauros, né? Então eu vim trazer para vocês esse bolo de 20 cm por 10 de altura, foi massa recheio de chocolate, então foi um bolo chocolatudo, só mesmo a cobertura aí que foi com chantininho, tá? Tô aí fazendo a minha pré-camada já com o chantininho da cor que eu vou fazer o bolo, então eu utilizei aí esse verde, ele foi o verde-menta, tá? Só que não utilizei muito corante, então ele ficou nesse tom aí de verde, um tom mais claro, né? Mas ele foi o verde-menta, tá bom? Vocês podem utilizar outras cores, outras cores não, outros tons de verde, né? Vocês podem utilizar o verde normal também, fica legal, verde hortelã também, né? Então tem outras opções aí de tons de verde que fica aí também numa cor bem legal, tá? Pra trabalhar esse tema. Então, tô aí, né, esse, aplicando, né, esse tom aí de verde aí no bolo, tá? Eu não sei se eu falei o tamanho do bolo, acho que eu falei, né? Ele tem 20 cm de diâmetro por 10 de altura, tá bom? Então, tô aí aplicando no bolo todo, né, em cima, sempre aquele procedimento de sempre, né? Deixar aí o nosso bolo bem lisinho na lateral, na parte de cima também bem retinho. A gente precisa ter esse cuidado, né, de deixar a parte da lateral retinha, né, utilizando a espátula aí no ângulo de 90 graus. É muito importante que a gente perceba, que a gente veja que a nossa espátula está reta, tá bom? Porque se por ventura ela tiver um pouco pro lado direito ou pro lado esquerdo, né, no nosso olhar aí pra confeitar o bolo, então é muito importante a gente ter esse cuidado. É importante que ela esteja sempre, né, retinha pra não ficar aquele, parecendo um funil, sabe? Né, o bolo, a lateral do bolo não está reta, tá bom? Então isso acontece muito, tem muita gente que me pergunta também sobre isso. Então o segredo mesmo é a espátula, tá bom? É sempre ficar bem atenta aí a espátula no ângulo de 90 graus que tá tudo certo, tá bom? Então, gente, eu deixei as esquinas um pouquinho perfeitas, passei o meu pincel aí em cima, e agora eu vou fazer um cachepô, tá? Vou utilizar aí o meu corante marrom pra fazer esse cachepô, tá? O chantininho, tingi com o corante marrom, então ele ficou nesse tom. Eu não fiz chantininho de chocolate, tá bom? Eu não coloquei chocolate em pó no chantininho na hora de bater. Branquinho mesmo, peguei o meu corante marrom, dei aquela caprichada, e ele chegou nesse tom de marrom, tá? E aí depois que eu alisei tudo, né, aí a parte de baixo ficou esse cachepô, peguei aí o meu pincel de silicone, nesse movimento mesmo, na vertical, fui passando, e agora eu vou pegar um palito de dente, né, e vou fazendo uma ideiazinha assim, parece uma madeira, sabe? Bem aleatório mesmo, não tem nada padronizado, só aí fazendo um movimento meio que diagonal. E tá finalizado, tá gente? Agora eu vou limpar o pratinho, né, aí como vocês viram, não utilizei pó pra decoração. Então acabou sendo bem tranquilo, né, de limpar. Tem gente que me pergunta, né, como que eu faço pra limpar, parece que é bem fácil, bem rápido, que a gente tem essa dificuldade, aí eu utilizo um paninho limpo, né, um paninho perfex, é úmido, tá? Com água mesmo, se ficar muito difícil de tirar, eu pego o álcool de cereais, tá? Umedeço aí o meu paninho com álcool de cereais e passo e ele ajuda a limpar aí mais rápido, tá bom? Então vamos aí pro nosso topper, né, já estamos aí finalizando o nosso trabalho. Muito legal que ficou essa decoração, cachepô, bem lindinho, né, e nesse tema, né, então ficou muito legal, tá bom? Lembrando que é uma técnica, né, gente? Então a gente pode trabalhar com vários temas, pode fazer várias coisas, né, utilizando essa técnica, né, esse cachepô. Então fica aí a minha dica pra vocês aí de fazer um trabalho lindo, né, com esse tema, né, mas também pode fazer, como eu falei, pode fazer outros trabalhos aí, outros temas, utilizando a mesma técnica, tá bom? Então é isso, gente, estamos aí já praticamente finalizando, tô colocando as patinhas aí, tá? E já peço pra vocês, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não esqueçam do like, que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e aí vão ser recomendados sempre e também vão ser recomendada também pra outras pessoas, né, então me ajuda bastante aí. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever também e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo, todo dia eu procuro trazer decorações novas aqui pra vocês. Me acompanha também nas redes sociais, vou ficar muito contente de ver vocês também lá nas redes sociais, tá bom? Tá aqui na descrição. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau!